E olha de novo, viu? De novo a Prefeitura de Aracatuba vai renovar o contrato emergencial com a Tua, que é a empresa responsável pelo transporte público na cidade. Essa já é a quarta vez que o contrato emergencial é renovado, a primeira na gestão do prefeito de Lador Borges. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Aracatuba. O executivo alegou que em razão do curto período para o fim do contrato e da não aprovação do plano de mobilidade urbana pela Câmara Municipal, será feito um novo contrato emergencial. O tempo dele ainda não foi decidido e deve ser anunciado até quinta-feira. Ainda de acordo com a Prefeitura, o plano de mobilidade será enviado ainda esta semana à Câmara de Vereadores e todas as informações serão repassadas ao Ministério Público. A Tua oferece transporte público em Aracatuba há mais de 40 anos. Enquanto isso, chove reclamação por conta da empresa.